O governo federal anunciou que vai regularizar a situação e dar apoio aos haitianos que estão nos estados do Acre e Amazonas. A decisão foi tomada durante reunião da presidenta Dilma Rousseff com vários ministros. Ao final da reunião, o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, detalhou o plano da ação. Nós temos reunião agora, vários ministros, com a presidenta Dilma. E algumas decisões importantes foram tomadas relativamente à questão dos haitianos. Quais são as questões? É sobre isso que eu vim conversar com vocês. São algumas medidas. Primeiro, antes de falar das medidas, vocês sabem, todos conhecem a situação dos haitianos. E, obviamente, hoje, vários. Nós temos cerca de 4 mil haitianos, 4 mil, em torno de 4 mil haitianos, que estão nos estados do Acre e do Amazonas. Então, essa é uma situação que nós temos que enfrentar, porque se, por um lado, nós temos a questão do controle de fronteiras, do respeito à lei, de outro lado, nós temos a questão que está posta da necessidade econômica dos haitianos nos dias atuais. Então, é com base nessas duas situações que o governo vai propor um conjunto de medidas. Qual é a primeira? Nós vamos propor ao Conselho de Imigração do Ministério do Trabalho uma resolução específica tratando a imigração de haitianos. Então, esta é a primeira questão. Até a data em que for editada esta resolução, e o Conselho está convocado para a próxima quinta-feira à tarde, então, até esta data, os haitianos que estiverem em território brasileiro terão a sua situação regularizada por um visto que permite o seu trabalho no país, nos termos da legislação em vigor. Claro, então, os que estão em território nacional, até esta nova resolução, terão a sua situação regularizada. Desses 4 mil hoje existentes, já tem 1.600 com situação regularizada. O Conari, que é o Conselho Nacional que cuida dos refugiados, ele decidiu que não há caso no Haiti de refugio político. Por essa razão, até 31 de dezembro se permitiu que as pessoas invocassem o pedido de refúgio político no país. Mas o Conari decidiu que, depois de 31 de dezembro, não aceitará os pedidos de refúgio político por fugir aos ditames da legislação. Então, os que já entraram no Brasil, são cerca de 4 mil, 1.600 já foram regularizados, os que faltarem na regularização serão regularizados, obtendo o visto de trabalho para que possam trabalhar no país. A proposta de resolução que nós vamos fazer ao Conselho de Imigração na próxima quinta-feira é que seja expedido, num número limitado, pela nossa embaixada no Haiti, vistos condicionados que estão previstos na nossa legislação. Para quem quiser saber qual é a lei e poder analisar, é o artigo 18, vou até conferir, artigo 18 da lei 6.818, artigo 10, oi? 6.818. De 15, isso. Então, é verdade, meu amigo também. Lei 6.815 de 80, artigo 18 da lei 6.815 de 80. Esse dispositivo permite que sejam dados vistos pelo prazo de até 5 anos para as pessoas que comprovadamente vierem ao país para exercer uma atividade regular. Então, nós vamos conceder, a partir desta data, vistos para entrada no país de haitianos na nossa embaixada no Haiti. Isso não tem nada a ver com os 4 mil que já estão? Os 4 mil serão regularizados. Então, até a data da resolução, nós vamos regularizar. Depois da resolução, nós vamos dar um visto condicionado, nós temos o artigo 18 desta lei, e que será dado pela nossa embaixada no Haiti. Obviamente, a partir desta data, os que não tiverem visto não poderão entrar no país. E os que entrarem ilegalmente terão, obviamente, a sua notificação para que a sua extradição seja efetivada, como acontece com quaisquer estrangeiros. O senhor falou que é limitado esse número. Há um número de até 100, até 100 vistos por mês. Até 100 vistos por mês. Deixa eu acabar só, até 100 vistos por mês. Terceiro, obviamente, diante desta decisão, vai haver um reforço da nossa fiscalização nas fronteiras em relação a este ingresso em território nacional e também haverá gestões diplomáticas e das nossas autoridades policiais junto aos governos do Peru, do Equador e da Bolívia. Com que objetivo? Com o objetivo de nós atacarmos esta rota ilícita de imigração e também conseguirmos atacar a ação dos coiotes, que têm funcionado bastante, de forma bastante forte, nesse ingresso no país. Então, para isso, serão feitas gestões diplomáticas e policiais a estes três países, que, obviamente, são países que têm se caracterizado esta rota ilegal de imigração. E, quarto e último, finalmente, o governo federal vai dar um apoio aos governos dos estados do Acre e do Amazonas, onde existe esta atual situação de haitianos, justamente para que nós possamos, através dos ministérios da saúde, dos ministérios do desenvolvimento social, ministério da integração regional, ministério do trabalho, ter situações de atendimento a esta situação. Então, o governo federal não ficará indiferente a esta situação que existe nesses estados, justamente para que nós possamos dar um tratamento social, em conjunto com esses governos, para o problema. Os haitianos. Os haitianos. Você precisa falar por que é um visto condicionado? É um visto condicionado. Por quê? Porque, segundo a lei, pode ser dado o visto de até cinco anos para permanência no país, condicionando-se a que a pessoa desenvolva uma atividade regular, uma atividade profissional. A expressão legal, inclusive, eu tenho aqui anotando, é exercício de atividade certa. Ou seja, a pessoa tem que comprovar que está exercendo a atividade certa no país. Então, quando ela for tomar o visto lá no Haiti, ela já conta que tem emprego no Brasil? Não. Isso existe dentro das condições normais de concessão de visto. Aqui, não. Nós vamos conceder até 100, a pessoa pode ingressar, mas ela tem cinco anos para demonstrar que tem a atividade certa. Ela tem cinco anos para demonstrar. É importante a pergunta que ela fez, porque, em geral, o visto é concedido quando a pessoa demonstra que já tem um contrato de trabalho. Está certo? Neste caso, o que vai ser autorizado é o visto condicionado. Mas é para ter um controle dessas pessoas que estão entrando no Brasil? Eu diria a você que é uma forma de avaliação, de reconhecimento da necessidade econômica dessas pessoas. E, obviamente, o Brasil tem uma política de direitos humanos, uma política de reconhecimento do problema no Haiti, e, por isso, nós estamos fazendo isso. Apenas que será um visto condicionado. Nós não podemos concordar que seja uma situação absolutamente sem nenhum controle, absolutamente sem nenhum tipo de situação que o governo possa ter uma avaliação do que efetivamente ocorre. E isso é a partir de quinta, a partir da resolução? Essa será uma proposta que o governo vai fazer ao Conselho. Claro, o Conselho vai decidir, mas acredito que o Conselho deve aprovar. A prova na hora? Na quinta-feira, o Conselho deve decidir. Se o Conselho aprovar a resolução, e tudo me leva a crer que aprovará, no dia seguinte já está publicado. O visto é paro, ministro? Não. Veja, como eu te disse, nós vamos fazer um apoio do Ministério do Trabalho, da Saúde, do Desenvolvimento Social, da Integração Regional, em relação ao tratamento dessa questão. E, seguramente, aquilo que os ministérios puderem fazer para que exista uma boa alocação no mercado de trabalho, desta mão de obra, nós faremos. Ministro, como vai ser feito esse critério para escolher de 100 por mil? Isso ficará a critério da nossa embaixada. Em certas relações exteriores, é que vai definir esse critério. Ministro, o senhor falou que até o dia 31 de dezembro, houve pedidos revichados e foram aceitos? Não. Só explicar para vocês como é que funciona a questão, um pouquinho embananada mesmo, complicada, então é importante entender. Pela legislação brasileira, uma pessoa que entra no território nacional, ela pode, desde que se considere como perseguida política, pedir refúgio. Pelo simples pedido desta pessoa, ela já tem direito de ficar no país. Até que o Conari, que é um Conselho Nacional de Refugiados, do Ministério da Justiça, aprecie a questão. Se o Conari entender que é refugiado político, é dado refúgio. Se não é refugiado, é indeferido, e a pessoa, então, ela é extraditada. No caso dos haitianos, nós tivemos vários haitianos no Brasil e pedindo refúgio. O Conari analisou esta questão. Todos os pedidos foram indeferidos, porque não era caso de refúgio político, mas é uma situação de vulnerabilidade econômica. Quando o Ministério da Justiça indeferiu a permanência na condição de refugiados, encaminhou essas pessoas para o Ministério do Trabalho, para o Conselho Nacional de Imigração, para que apreciasse o caso. E o Conselho Nacional de Imigração baixou uma resolução dando o visto de permanência a esses que tinham entrado. Por isso que já 1.600 desses 4.000 já foram regularizados. Só que o Conari, diante do grande número de pedidos de refúgio político que existiam, e considerando que não havia casos de refugiados políticos, decidiu que não se aplicaria mais esta prerrogativa de que a pessoa teria condição provisória de refúgio para aqueles que vinham do Haiti. Isto valendo a partir de 31 de dezembro de 2011. Esse visto foi concedido em que condição? Na condição de permanência para trabalho pelo Conselho Nacional de Imigração. Qual o que vai ser dado a partir de agora? Com uma diferença. Nós estaremos agora concedendo esse visto lá na Embaixada e num número limitado de até 100, a partir de critérios que o Ministério das Relações Exteriores, claro, em acordo com o Ministério da Justiça e outros ministérios, estarão estabelecendo. Aqueles que entrarem sem visto a partir desta data estarão em condição irregular e ao se constatar esse ingresso, estes haitianos, como quaisquer estrangeiros que adentram ilegalmente no Brasil, serão notificados, serão extraditados. Os 1.600 de hoje que estão no Brasil estão sem regular, ministro, são aqueles que têm mesmo visto como esse. Exatamente. Ministro, só mais uma pergunta. Hoje o Estado de São Paulo deu uma manchete falando que o governo de São Paulo se precipitou em relação ao plano de crack do governo federal. O governo de São Paulo se precipitou a colocar policiais em um lugar que ele... Olha, eu acho que seria muito ruim da minha parte que eu fizesse qualquer consideração sobre políticas desenvolvidas pelos Estados. O que nós estamos ocupados no Ministério da Justiça é com o desenvolvimento do nosso programa do crack. São Paulo é um dos Estados que nós vamos manter diálogo justamente para desenvolver o nosso plano. Aquilo que os Estados estão fazendo, e aí vale para todos os Estados, eu acho que não cabe a mim, nesse momento, fazer qualquer juízo. O que importa é eu tocar o nosso plano federal. Essa é a minha missão, é a missão que cabe a mim e ao ministro Padilho. Mas não tem esse cronograma nos Estados? O que eu diria a você é o seguinte, é evidente que nós temos toda uma avaliação de qual a sequência do nosso programa. Agora, esse programa, ele só se efetiva num acordo com os Estados. Então, o cronograma, ele tem que ser estabelecido em conjunto com os Estados. Nós podemos fazer e faremos propostas de cronograma para os Estados. Está certo? Que tem aquela sequência que nós apresentamos na exposição que tanto o ministro Padilha como eu fizemos no programa. Ou seja, é uma atuação conjunta da saúde e, efetivamente, das forças de segurança. Nós estaremos, através de uma atuação, tratando os usuários com uma questão de saúde. Vamos desenvolver a questão de polícia de proximidade, sempre numa articulação com a saúde, dentro de etapas que nós vamos discutir com os Estados. Ou seja, para concluir, eu não vou fazer nenhum tipo de consideração sobre o programa do Estado de São Paulo. Estão, vão ser discutidos. Ainda não começamos a discutir. Nós estamos já começando a discutir com alguns Estados. São Paulo será, em breve, discutido. O que eu posso dizer é que essa discussão será feita e o cronograma será definido em comum acordo, respeitando as suas autonomias dos Estados e, claro, aquilo que o governo federal avalia como correto com o programa desse. Não cabe a mim fazer essa avaliação. Você assistiu a entrevista em que o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, explicou as ações do governo para regularizar a situação dos haitianos que estão no Acre e no Amazonas. Quem já está no Brasil vai receber um visto de permanência. Por mês, podem ser concedidos 100 vistos condicionados com prazo máximo de cinco anos. O governo vai propor ao Conselho Nacional de Imigração uma resolução para regulamentar a entrada dos haitianos no Brasil. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Parabéns. Legenda por Sônia Ruberti